Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora do pré-ENEM 2022 de Física. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta, uma calça cinza, um tênis branco e eu uso óculos. Então pessoal, eu tenho um recadinho importante para vocês, certo? A gente está pedindo para vocês então, para qualificar o nosso projeto, o nosso programa do pré-ENEM, é importante saber a opinião de vocês sobre a edição de 2022. Para isso, então, acesse esse QR Code no link que está aparecendo na tela para vocês. Bom, então pessoal, a nossa aula de hoje é uma aula então das ciências da natureza e suas tecnologias e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ciência. E para essa aula, a gente tem também uma convidada muito especial, a professora Camila Grandini. Olá pessoal. Bom, como a professora Larissa disse, sou professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Estou muito feliz em encerrar o programa ao lado da Larissa, que além de ser minha colega, que é uma amiga também, minha conterrânea. Viemos juntas durante todo o projeto. Então, a gente vai encerrar hoje com essa questão muito importante. A gente vem falando de Química, de Física, Biologia, mas afinal de contas... O que é ciência? A gente vai falar um pouquinho então sobre o que é ciência. A gente não tem uma resposta definida para isso. Uma resposta, digamos, totalmente 100% fechada. Então, por isso que a gente trouxe uma definição um pouco mais genérica aqui, até para discutir. A ciência, então, é uma maneira de conhecer o mundo e explicá-lo. Então, uma definição bem genérica para a gente conversar. Bom, se a gente pensar em ciências, quais são as ciências que a gente conhece? A gente tem as ciências da natureza, que é as nossas, inclusive. Eu, de Física, a professora Camila, de Química, mas a gente também tem uma terceira, que é a Biologia, que está envolvida, então, as ciências da natureza. Mas existe só as ciências da natureza? A gente tem também as ciências humanas. E elas também são importantes e são consideradas ciências. Nas ciências humanas, a gente tem, então, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. São bem importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. E as ciências, elas são derivadas, elas são irmãs, primas, elas fazem parte do contexto. Dificilmente, as descobertas da Química não envolveram um físico, um matemático ou um filósofo. Eles não eram um só, eles não eram exclusivamente químicos, físicos, os grandes cientistas. Eles trabalhavam em várias áreas. É importante isso que a Camila está falando, que a questão da própria Física, por exemplo, ela surge da Filosofia, que eram os filósofos que se interessavam pela natureza. E aí, inclusive, a Física, ela foi chamada por muito tempo também de Filosofia Natural. Depois, então, ela foi se tornando a Física. E a Física em si também é uma das principais responsáveis pelo surgimento da Química. A Química já é uma ciência muito mais moderna, por exemplo, do que a Física. Ela surge muito mais recentemente. Apesar de que a Física a gente ainda, claro, evolui, temos questões bem atuais. E a Química, então, ela surge como um resultado da Física. A questão dos descobrimentos, dos elementos e muitas outras coisas. Bom, e uma pergunta que a gente faz para vocês pensarem, instigar vocês a pensarem, quem são os cientistas? Quem que a gente costuma ver na TV, na internet? Quem são? Quando vocês são crianças, a gente acaba assistindo vários, então, programas de TV, ou jogando, jogos, enfim. E a gente acaba vendo alguns personagens. Eles não são reais, mas eles acabam sendo simbólicos para a gente imaginar lá, desde criança, quem que é o cientista. E aqui na imagem, a gente tem só alguns. Alguns mais antigos, alguns mais recentes. A gente tem o professor Otônio das Meninas Superpoderosas, um pouco mais antigo. A gente tem também o professor Heinz Doshan Schmidt, que é o nome, ele é até mal, gente, esse nome dele soa mal. O nome malvado, enfim, russo, algo assim, que tem muita essa cultura do malvado. E do Phineas e Ferb, que é bem conhecido. Alguns desenhos japoneses. E o primeiro lá, inclusive, é de um joguinho também, que é bem conhecido. E vejam que alguns, vejam que nessa imagem, só o professor Otônio está sorrindo, né? Os outros estão todos com uma cara séria, ou até bravos, se a gente consegue ver, né? Ou tem cara de louco, né? Cabelo arrepiado, enfim. E vejam que todos aqui são homens. É, a principal característica que a gente consegue ver é que são homens, né? Até hoje, nós somos taxadas como loucas. Na sala de aula, na escola, os professores de física, química, essa área das exatas também, acaba tendo essa... Eles linkam a gente, como, nossa, quem gosta de química, quem gosta de física, né? Não deve ter... É louco, não é certo. É louco, né? Eu digo que tem duas reações. Ou faz cara de nojo, ou não gosta, ou faz cara de apavorado. Porque tem algum problema ali. Mas todos são homens. E aqui no Prenei é o oposto, né? As meninas das ciências, né? É a evolução. Nas ciências da natureza, a gente tem três mulheres. Mas isso, pessoal, né? Dos homens estarem nas animações, enfim, nos desenhos, até os mais antigos, isso vem mudando, né? Aqui eu trouxe só algumas imagens mais genéricas, mas a gente já consegue ver em vários desenhos, inclusive, a questão da mulher aparecendo na ciência, né? Vários personagens. E também mulheres negras, né? Isso é bem importante. A gente já vai falar sobre isso. Mas hoje o perfil do cientista é importante vocês saberem que pode ser qualquer pessoa. Não precisa ser um homem, né? De meia idade. Ou essa pessoa não é louca, né, pessoal? Ela estuda. Ela é curiosa. Ela é curiosa. Ela quer saber sobre aquele assunto específico. Então, cada um vai ter uma área, né? Um conteúdo de interesse para estudar. E o nosso, né? É as ciências, né? Cada um com a sua ciência. Então, mulheres hoje em dia já estão bem mais envolvidas nas ciências. E existem vários programas de incentivo a isso, né? Inclusive, nas universidades federais, estaduais, nas universidades públicas, a gente tem muito fomento para as meninas na ciência, né? Algo bem difundido hoje em dia. É, mas essa questão do homem é que até há anos atrás, e a gente não precisa falar de muitos anos atrás, as mulheres não tinham tanto acesso à universidade. Muitas não eram nem permitidas que estudassem. E elas precisavam, as grandes cientistas, mulheres, as primeiras ganhadoras dos prêmios Nobel de Química e Física, né? Que nós temos exemplos aí. Elas estavam juntamente com quem? Com os maridos. Elas estavam atrás dos estudos dos maridos. Por quê? Elas precisavam se enquadrar em algo para conseguir pesquisar. Porque não era permitido que elas estudassem. Elas tiveram muitas vezes que trocar de países, porque os países não tinham acesso à universidade, a mulher não tinha acesso à universidade. Então, não é à toa os homens aparecerem como cientistas. É porque realmente não nos permitiam fazer parte da ciência. E até hoje precisa existir programa da mulher na ciência. De uns anos para cá, teve a permissão da licença maternidade, o que foi um ganho para nós, e eu tive a chance de utilizar durante o meu programa de doutorado, que foi excelente, que até então nós não tínhamos direito de estudar e ter filho junto. Então, está sendo uma evolução de poucos anos. Estou falando de quatro, cinco anos atrás, não de cem anos. Então, ainda precisa ser evoluída essa questão de nos permitir ser mãe, ser cientista, ser mulher, ser negra. Então, é uma ciência que precisa ser evoluída ainda. A gente está ali dentro. E hoje se fala muito... Desculpa te interromper. Continua. De a gente colocar o primeiro nome. Antigamente, o autor publicado, e nós somos autoras publicadas, vinha com um sobrenome, o Grandini. E hoje se coloca o primeiro nome, para quê? Para identificar que aquele artigo foi feito por uma mulher. E não a Grandini, mas sim a Camila Grandini. Sim, isso é muito importante. Quando a gente lê um artigo, é importante também, são textos científicos, né? A gente olhar quem escreveu. Porque no nosso subconsciente, pela questão também da língua portuguesa, a gente sempre acaba falando os autores, né? Mas eu sempre vou lá, pessoal, e confiro, vejo se tem alguma mulher ali no meio. Ou, às vezes, um artigo é composto totalmente por mulheres, e aí a gente não sabe, por causa de usar o último sobrenome, né? Então, isso é importante para a conscientização, né? A gente saber que são as autoras, não os autores. Certo. Então, aqui a gente traz para vocês também uma recomendação de um filme, né? Que conta a história da Katherine Johnson, da Dorothy Valgan e da Mary Jackson, que eram três mulheres negras, né? O filme, então, Estrelas Além do Tempo. As três, né? Tinham em comum serem matemáticas, né? Em matemática, então, o que acontece com a matemática e com as ciências da natureza? A gente está muito próximo da matemática. A gente usa a matemática como ferramenta. Então, a matemática, de uma certa forma, ela foi muito importante para o desenvolvimento das ciências. E o filme conta, né? Basicamente, a história dessas três mulheres dentro da NASA. E como que elas eram tratadas, né? Por serem mulheres negras. Inclusive, né? Ele mostra em vários contextos ali a questão de que havia salas e salas de mulheres matemáticas. Então, eram as matemáticas. E elas faziam contas enormes, né? Usando os seus próprios conhecimentos. Então, não usavam calculadoras, né? Porque eram contas muito complexas para se fazer na calculadora, né? Inclusive, o filme mostra uma cena em que a Katherine Johnson, né? Na hora que eles foram fazer, então, o lançamento do primeiro homem em órbita, né? Que eles foram fazer um teste. Ela teve que calcular, na hora, a rota desse lançamento, né? Então, é algo bem impressionante que acontece no filme. E mostra como é que foi a vida dessas mulheres negras sendo cientistas. Bom, mas será que existe apenas um método de fazer ciência? Um método científico? Será? Bom, não existe apenas um jeito. Aqui nós temos dois exemplos de métodos diferentes de fazer ciência. Ambas somos cientistas e trabalhamos de forma diferente. As ciências humanas também têm um trabalho diferente das ciências da natureza. Mas todos eles se baseiam em uma característica específica. Existe um roteiro, vamos dizer assim, básico que precisamos seguir. Para ser considerado ciência, para ser considerado que foi uma teoria comprovada, ter significância, precisa seguir esse passo a passo. Claro que, às vezes, muda algum contexto, mas o roteiro básico ali é esse. O que seria esse roteiro? Primeiro, a gente precisa identificar uma questão, um problema, algo a ser estudado, que é aquela parte da curiosidade, algo que não foi explicado, que tem na natureza e a gente não sabe o que é, nada ainda foi catalogado naquele sentido, foi comprovado naquele sentido. Então, precisa ser algo inédito e algo curioso. Por que está ocorrendo aquilo ali? Segundo, a gente precisa ter uma hipótese do porquê está ocorrendo aquilo, que é formular um palpite bem desenvolvido. Precisa ter algum embasamento, ter uma lógica, aquele palpite, que é capaz de resolver aquele problema. Preciso resolver a minha hipótese inicial, a minha questão, problema. Depois, eu preciso prever as consequências. O que vai causar naquela hipótese? Como que eu resolvo esse problema? Então, esse problema pode ser resolvido aí sim, entre os métodos diferentes. Porque o meu método é de laboratório, eu sou química. Então, a gente vai para o laboratório, a gente testa, testa, dá muito errado, dá muita divergência, a gente vai lá e testa de novo. E a gente tem que comprovar aquele resultado verdadeiro, através de análise química, de equipamentos que hoje são extremamente sofisticados e sensíveis. Eu também preciso... Voltar. Garantir que aquilo ali é verdadeiro como? Através de repetição. Isso seria o meu método, mas também existem os pensadores. E principalmente na área das ciências humanas, que é onde eu posso dizer que eu tenho, apesar de ser uma professora de física, que está dentro das ciências da natureza, eu realizo pesquisa mais voltada para as ciências humanas. Então, a gente acaba muitas vezes não seguindo uma fórmula tão certinha. A gente pode ir e voltar, ir e voltar, e fazer quantas vezes a gente for necessário. E às vezes também a gente pode, não somente uma teoria inédita, algo inédito, mas fazer ali uma pequena diferença. Olhar, a pesquisa foi aplicada em tal cidade, aconteceu isso. Será que na minha cidade vai acontecer a mesma coisa? Então, a gente pode pensar nisso também como uma forma de fazer pesquisa. Fazer uma replicação de outra pesquisa, adaptar conforme for o objetivo dessa pesquisa. Bom, e esses métodos, como que pode ser? As diferenças, os tipos diferentes de fazer ciência. Não é porque eu sou a minha ciência diferente da ciência da Larissa, que ambas não estão certas. Não. Seguindo ali o passo a passo de comprovação, validação, sendo inédito, mesmo que seja um fator pequeno, mas tem que ter essa inovação, ela é ciência também. E a gente trouxe os exemplos, os nossos exemplos pessoais, porque a gente pode falar da gente, não é? Sim. Então, a minha formação, vocês, eu já falei em várias aulas, minha formação, ela é engenharia, antes de ser professora de química, eu sou engenheira, minha primeira formação. Quando eu fiz a graduação, na área da engenharia, a gente trabalha muito com processo, processamento, e eu fiz, a minha primeira lá, TCC, foi de rastreamento do formol, numa produção de uma indústria de MDF e MDP. Então, como que é essa parte da ciência? Coleta de dados, visita, verificação desses dados, você vai lá, visita, comprova se está sendo coletado do jeito correto, o número de dados suficiente para te ter uma estatística ali que garanta aquela amostragem. Então, isso é através de coleta de dados e revisão, revisão de quem já fez isso. A gente compara com a literatura para ver se está coerente, para ver se a nossa hipótese está coerente, se o nosso resultado está coerente. Depois, eu fiz uma especialização na área de alimentos, de garantia de segurança de alimentos, e verifiquei a influência de uma certificação, que é considerada boas práticas de fabricação na agricultura familiar de Santo Antônio da Patrulha, que é a minha cidade. Então, se você faz essa variação de cidade, você está fazendo outro tipo de pesquisa, que também é através de entrevistas, coleta de dados, aí números, é importante trazer números, impacto social, impacto financeiro, dessa influência. E aí, depois, sim, eu fui para o laboratório. Aí, no laboratório, eu fui para o mestrado, que eu fiz mestrado em engenharia, onde eu fazia extração de compostos de uma planta. Então, eu usava equipamentos extremamente sofisticados, fazia extração de compostos voláteis, não voláteis, fazia análises, porque essa planta nunca tinha sido estudada nesse sentido. Então, era essa a minha variação, não o método que eu utilizei, mas a minha planta. Então, isso era bancada, bancada de laboratório, aquela cientista ali, bem do desenho, né? De jaleco branco. De jaleco branco. De óculos, né? De proteção, vários equipamentos modernos, né? Aí, a Camila já está aparecendo, né? A nossa cientista que a gente já conhece, né? Só que é mulher. Exatamente. E tinha bastante homens e muitas mulheres no meu laboratório. Ele era bem eclético. E, por fim, eu fiz o doutorado, né? Que também fiz uma avaliação. Aí, eu fiz tanto a parte didática, que eu fui lá aplicar na escola, para ver como os alunos se comportavam, mas eu criei um produto novo, né? Que é um biofilme de quitosano e celulose, para utilizar em uma rota catalítica. Isso, gente, é produção de remédio, produção de agrotóxicos, enfim. É química pura. Aquela bem de laboratório, assim, né? Bem... Os químicos malucos aqui. Eu, física, olhando aqui. E já não sei muito bem do que a Camila está falando, né? Que a gente já se especializou tanto. É aquela pesquisa que tem método, que tem que seguir o cronograma, o protocolo, né? O procedimento. Se tu mudar qualquer variável, pode dar errado. Então, é aquela bem específica da área da química, né? De laboratório. Da área da saúde também, Porque é assim que produzem os remédios, as vacinas, enfim. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho do que eu fiz, do que eu já estudei. Qual é o tipo de pesquisa que eu faço, né? Então, como eu disse, a minha formação é em física, né? Ciências da natureza. Mas, eu gosto, né? Me identifiquei muito em estudar o ensino e a educação. Então, o que que acontece? O ensino e a educação, eles são considerados áreas das ciências humanas. Mas, eu posso, né? Dentro de uma pesquisa das ciências humanas, investigar, né? No caso, o meu interesse maior é por formação de professores. Investigar especificamente professores de física, de ciências. Então, eu dou um foco mais para essas áreas dentro das minhas pesquisas. Então, quando eu fiz o meu TCC, né? Da graduação, eu trabalhei com as perspectivas de licenciando, todos em física, sobre a educação de jovens e adultos. O que que eu fiz, né? Eu apliquei, então, algumas entrevistas com os meus próprios colegas do curso, né? Eu gravei essas entrevistas, depois eu transcrevi elas, eu analisei, né? Pensando, então, o que que eles sabiam sobre o ensino, como que acontecia essa modalidade, o que que eles pensavam sobre ela, né? Isso é importante para se ter uma conscientização dentro do curso, né? O que que está acontecendo? Eles conhecem a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade específica, né? De educação e que a gente, né? Ela é da educação básica, então, ela faz parte, deve fazer parte da formação de um professor que ele conheça, pelo menos, o mínimo, né? Sobre esse assunto. E aí, eu verifiquei, né? Que, nessa pesquisa, que o conhecimento era muito pouco, assim, muito raso e se tinha muitas ideias anteriores, né? A licenciatura. Então, elas já tinham ideias relacionadas aos pais, né? Como que acontecia esse ensino, né? Até o antigo seletivo, né? Que eles falavam. E depois, no mestrado, que daí eu fiz mestrado em ensino de ciências exatas, né? Bem específico, também, para a área que eu gosto, eu estudei as estratégias para o combate à evasão e o fomento à persistência em cursos de licenciatura em ciências exatas. Então, acontece, né, pessoal? Infelizmente, em várias universidades, a gente vê esse fenômeno acontecendo da evasão em cursos das áreas de ciências exatas, ciências da natureza, enfim, são áreas que são consideradas mais difíceis, como a Camila falou lá no início, né? A gente é louco! Então, acontece isso, né? Da evasão ser um pouco maior nesses cursos, principalmente pelas dificuldades iniciais, né? Que esses alunos encontram em disciplinas da matemática, disciplinas de física, nesses cursos. Então, eu basicamente investiguei, né? Através de aplicação de questionários com os alunos do curso, né? Para entender por que que eles evadiram, por que que aquele aluno permaneceu no curso e, com isso, criar estratégias, né? Ações que serão possíveis para manter os alunos no curso. Então, digamos, a gente está tentando combater a evasão, né? Nesse estudo aqui. Então, vejam, são formas bem diferentes de fazer ciência, né? Eu sou uma cientista, tanto quanto a Camila, mas a gente faz pesquisas bem diferentes. E eu não preciso, né? De um laboratório, como acontece com a Camila. Então, vejam que aqui seria uma analogia, né? A mim, estudando, numa mesinha com o notebook, lendo as pesquisas, né? A gente faz muita revisão de literatura também. Tem, certo? Então, jeitos diferentes, né? De fazer pesquisa e ciências. Bom, um assunto também que é importante a gente falar, quando a gente fala sobre o que é ciência, é falar sobre o que não é ciência, certo? Lembrando que aqui a gente não está entrando em detalhes sobre o acreditar ou não acreditar sobre isso. A gente só quer dizer que não é científico, não está nos moldes, então, do nosso método científico. A gente pode visualizar, então, que a ciência, né? Aqueles passos que estão descritos ali, está relacionado com algum método científico que foi utilizado. Lembrando que não existe somente um. Já no segundo, né? Onde a gente fala de pseudociência, que é o que a gente fala, então, que não é ciência, não há esse método científico. Então, não há uma comprovação de que aquilo é ou não científico. Então, ele acaba sendo uma confrontação que não avança, não segue adiante. E aqui, né, uma definição mais teórica sobre as pseudociências, elas são teorias que muitas vezes apresentam termos ligados à ciência. Então, é isso que a gente precisa se atentar, é isso que a gente está falando. A gente não está falando sobre religião, por exemplo. A religião e a ciência, elas estão, né, cada uma do seu lado, enfim, elas acabam não se conectando. Mas, assim, qualquer cientista tem a sua religião, enfim, é a questão de acreditar. Aqui não está... O importante é saber que a pseudociência, ela não vai ser considerada a religião em si, né? Mas, a pseudociência, ela usa termos científicos. E é isso que a gente está falando, né? Apesar dela usar termos científicos, elas não podem ser testadas por métodos científicos. E aí é onde falha, e por isso que a gente acaba, em ciências, comentando muito sobre os efeitos dessas práticas. É para fazer uma diferenciação, né? Para a gente diferenciar exatamente o que é uma ciência, que foi comprovado, que teve uma teoria, que teve um método, e o que é uma crença, eles acreditam, enfim, mas que nas ciências não foi, de fato, comprovado. Apesar de, muitas vezes, se confundir por usar essas termologias, né? Isso. Do quântico, né? Uma coisa interessante sobre a pseudociência é a gente fazer uma comparação com o uso de placebo, por exemplo. O que é o placebo, né? Quando a gente faz uma pesquisa, inclusive, o placebo foi falado quando se fez os testes das vacinas do COVID, que algumas pessoas não recebiam a vacina. O que é isso, né? A gente chama de placebo, para se ter uma confiança maior na pesquisa, enfim, que está se fazendo o teste dessa vacina. E o que acontece com o placebo? A pessoa, ela vai lá, né? Pode ser um medicamento, por exemplo. Ah, o medicamento, ele vai melhorar a sua dor de cabeça. A pessoa, ela não sabe que ela está tomando remédio ou placebo. Ela não sabe, ninguém sabe. Ela vai lá e toma, e ela se sente melhor, mesmo que seja placebo. E aí, na pesquisa, né? Vai ter anotado lá quantos por cento, né? De placebo tiveram um efeito positivo, porque lembram que o nosso psicológico, a nossa crença de que aquilo vai nos fazer bem, vai nos fazer bem. E é algo que a gente pode gerar uma analogia com as pseudociências. Elas podem nos fazer bem. É a gente acreditar naquilo, né? Se a gente não acredita, muito provavelmente, né? Não vai fazer bem para a gente. Mas se eu acredito, tenho crença naquilo, ela pode, sim, ter um benefício positivo para ti em questões psicológicas, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, dois exemplos, né? Sobre pseudociências na prática, né? Uma mais antiga e mais famosa é a astrologia, onde a gente fala dos signos, né? O que acontece com a astrologia? Ela usa termos científicos e ela muitas vezes é confundida com astronomia. A astronomia é, sim, então, o estudo dos astros, das estrelas, dos planetas, do movimento desses corpos celestes. Já a astrologia, ela vai usar esses movimentos para justificar algumas questões, né? Da vida dessa pessoa, comparado com os signos. E também a gente tem a medicina quântica, que é onde a gente usa as terapias, certo? Terapias quânticas, enfim, a gente precisa ter muito cuidado. Não é que a física quântica não faça bem para a medicina, não exista técnicas que usam a física quântica, mas seriam, então, a ressonância magnética nuclear, por exemplo, raio-x, enfim, mamografia, por exemplo. Certo? Então, pessoal, eu tenho um recadinho para passar para vocês. Bom, então, para qualificar o programa para a Enem e saber sua opinião sobre a edição de 2022, acesse o QR Code no link. E partiu passar! Tchau, 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 tchau Tchau.